O Papa Francisco é muito antenado com as coisas do dia a dia. E um dos grandes problemas da sociedade hoje é o pessimismo. Tuitou ontem, segunda-feira, o pontífice. A lamentação e o pessimismo não são cristãos. Não fomos feitos para viver cabisbaixos, mas para levantar o olhar para o céu, para os outros, para a sociedade. A pergunta é, conseguimos, de cabeça erguida, felizes, vivermos o dia a dia? Olha, infelizmente os percalços da vida não nos permitem. Pensemos nisso.